Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Homem voa com mochila de helicóptero elétrico em uma praia da Austrália. Vídeo publicado pela empresa australiana Copter Pack mostra o primeiro voo de um homem usando sua mochila de helicóptero elétrico em uma praia na Austrália. Copter Pack é uma mochila de helicóptero elétrico com piloto automático autonivelante. A fuselagem leve é construída em fibra de carbono com composição em favo de mel, explica o site da empresa. O valor da mochila helicóptero não foi revelado. Recentemente, o engenheiro Hunter Coop explicou como fez para voar em seu drone hoverboard depois que um vídeo dele usando a prancha em Los Angeles, nos Estados Unidos, viralizou no Twitter. Em entrevista ao site Auto Evolution, ele explicou algumas das especificações de equipamento que usou para sair por aí como se fosse Marty McFly em 2015. O hoverboard Hunter Coop conta com hélices voltadas para o chão em uma estrutura de fibra de carbono personalizada operando através de um controle remoto nas mãos do condutor. O drone gigante do engenheiro pode levar uma carga útil de até 227 kg com um peso total de 340 kg, ou seja, suficiente para carregar uma pessoa. O drone gigante do engenheiro pode levar uma carga útil de até 227 kg, ou seja, suficiente para carregar uma carga útil de até 227 kg. O drone gigante do engenheiro pode levar uma carga útil de até 227 kg.